E essa é a Firenze Moca, uma loja do Grupo Firenze que tem semi-novos, carros usados, com preços bons e facilidade pra você comprar. Dá pra financiar? Faço com o mínimo de 20% de entrada e o restante até 36 vezes para veículo acima de 95. Abaixo de 95, o mínimo de 30% e o restante até 36. Nesta condição de entrada, vindo aqui, a gente parcela, sentando na mesa, a gente vai negociar com certeza. Se você tá querendo comprar um carro, vem porque aqui tem bom negócio, inclusive com esse Suzuki Vitara. Tá bonito esse carro, é 95? Justamente, 95 JNX completinho a 18.500 reais, só mesmo vindo aqui pra ver o carro, é super novo. Faz pro 18? Vindo aqui, nós vamos conversar, os 18 eu não posso garantir, mas algum desconto a gente sempre acaba dando. Tá bom, mas eu vou chorar, hein, Jabu? Pode chorar. Vamos lá, vem cá, vem cá. Esse daqui é um Corsa Sedan, quatro portas. 1.099 com vidros elétricos, eu estou com uma promoção pra esse final de semana a 15.500 reais, o carro também é bem novo. Se eu chorar por 15.000, você deixa? Vindo aqui, nós vamos conversar. Ah, você não vai deixar nada a hora, bolas, aquele ali, aquele ali você vai ter que fazer alguma coisa de bom pra mim, vai. Então vamos lá, é um Vectra GLS 96, ele é completo, ar, direção, vidros, travas, roda, desliga, toca-fitas, a 15.500 reais. 15.000. Eu faço 15.200 reais. 15.000. Pra não falar que eu não chorei, 15.200. Tá bom, 15.200, tô gostando, já tá melhorando. Agora aqui, ó, para ti, nessa eu quero uma moleza. Essa é uma moleza e eu não vou dar desconto, é uma GL 1.894, a gasolina nova, nova, nova. Eu fiz questão de anunciar esse carro pelo ano dele, é um carro super novo, 9.000 reais. Não dá pra chorar. Essa eu não vou chorar, já está chorado. Então sabe o que você vai fazer? Correio pra cá, traz o seu usado, ele também aceita como parte de pagamento. Aceitando carta de crédito e uma ótima avaliação do seu seminovo como parte de pagamento. De segunda, sexta, 10h, 8h, 27h, sábado e domingo, 2h, 9h e 6h, a Rua do Oratório, 3680 na Moca. E o telefone? É 6128 5005. Firenze e Moca, esperando por você com boas oportunidades. Corre pra cá.